Saudações netbebáticas sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do youtube estamos aqui para mais uma atualização de relógio do fortnite não sei se vocês me conseguem perceber mas eu tenho a voz bastante má portanto vou falar devagarinho vai ser um vídeo curto e basicamente isto vai de luz é portanto este fica o vídeo dos dois dias não sei se isto atualiza a mão 0,0,0,0,0 os computadores estão mal mas pronto temos aqui este skin que é novo amnistificado com estas asas asas esqueléticas e é um skin que vem computar um conjunto assassinos aerosóis 1200 vivacos vou terminar aqui depois tem a caçadora do frio versões femininas as versões masculinas o tonado a fortuna o dedeaste isto é um múltiplo que muita gente usa o uso heroico que rebola finalmente enche o dorito um picadinho a loja é um bocadinho fraca só tenho ali a nova skin pronto como isto tem ficado daqui a pouco estaremos então em mais um vídeo de mais uma loja espero que esteja tudo bem ou melhor com vocês do que está comigo netweb is off